Quem não sabe dançar, vai aprender com o perdão do hoje! Além de cantar, até dançar! A partir de agora, o show mais aguardado do Brasil! A nossa voz vem da equipe da TV Nova Digital, transmitindo ao vivo, para que você possa acompanhar através do www.com.br, TV Lapa Digital! Abração para todos os nossos patrocinadores! Abarrado nesse dourado! Alô, Selva, meu patrão! Obrigado pelo apoio! O rosto do Salão Maranhito também está com a gente! A você que veio pra cá curtir! Com vocês, a banda Quebrança do Samba, a banda Quebrança Rochalena! O Júlio, do Quebrança do Samba, diz que vai fazer... E diz que vai fazer... A partida agora, orgulhosamente, um espaço tudo nosso! Um espaço tudo nosso! Ouvindo a vocês pra dançar, com o som da banda Quebrança Rochalena! Vem comigo, amiguinho! O que é a banda Quebrança do Samba, goza quebrança do Samba! O quebrança do Samba, vai fazer! A banda Quebrança do Samba! A banda Quebrança do Samba! Oom ano tudo, meu dançarino chegou atrasado! É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama É meu amor, eu sei que ela me ama Olha a minha namorada 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 Se pensou pra você, sem importância Se fez com amor, você nega a sua Você me trouxe, não sou a criança Me estou sempre querendo ser, mas eu vou assim Eu falo do Brasil, apenas só quando me tropeou Foi eu que me vi, eu vou saber que eu sei É, mas nunca é esse mundo Eu falo do Brasil, apenas só quando me tropeou Foi eu que me vi, eu vou saber que eu sei É, mas nunca é esse mundo Vamos lá, você acabou, você vai O Brasil, o Brasil E se ele está na de nós É, mas nunca é isso É, mas nunca é isso